E aí pessoal, então em relação ao concurso de Bahia, estamos há mais de um ano que houve esse cancelamento desse concurso e eu como inscrito, a minha irmã, muitas outras pessoas também não recebemos o ressarcimento das taxas. Houve uma expectativa muito grande para que fosse, então, dado prosseguimento ao certame, porém não. Sai hoje, então, aqui no cliquepb.com.br. Após mais de um ano de cancelamento, inscritos no concurso da Prefeitura de Bahia ainda não receberam o ressarcimento das taxas. Então, não recebemos o ressarcimento das taxas. Ninguém aí, certo? E a banca não fala nada e a Prefeitura muito menos. Após mais de um ano, os inscritos no concurso da Prefeitura de Bahia ainda não receberam o estorno do pagamento das taxas do concurso que segue suspenso e sem indefinição. A matéria fala que a Prefeita, ela está lá com alguns problemas, certo? Saiu aí um áudio dizendo que ela vai renunciar, que o rombo está grande, etc, etc. Ninguém sabe se é verdade, ninguém sabe se é mentira. Então, após mais de um ano, os inscritos do concurso da Prefeitura de Bahia ainda não receberam o estorno do pagamento das taxas do concurso que segue suspenso e sem indefinição. O TCE pegou e fez uma judicialização desse certame por irregularidades. Aí, como apurado pelo Clique PB, nessa sexta-feira, 18, ou seja, hoje, a repercussão ganhou ainda mais força após a especulação acerca da possível renúncia da Prefeita Luciene de Fofinho, vinculada no programa Arapuã Verdade. As taxas foram diversas. Uma taxa de R$ 60,00 para o nível fundamental, R$ 80,00 para nível médio e R$ 120,00 para cargo de nível superior. As vagas eram R$ 568,00 com a promessa de contratação imediata e mais de R$ 2.800,00 para cadastro e reserva. Então, desde o ano passado, que a falta do ressarcimento aos concurseiros gera cobrança nas redes sociais da Prefeitura. Mas, até o momento nenhum, esclarecimento foi dado pela gestão. Na época, o portal Clique PB informou acerca da judicialização do certame por irregularidades como a falta de um estudo para avaliar o número de vagas com base nas leis municipais e o impacto financeiro aos cofres públicos. O edital do certame oferecia vagas para procurador municipal, agente administrativo, agente de trânsito, assistente social, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de merenda, calceteiro, condutor socorrista, educador físico, eletricista, enfermeiro, fisioterapeuta, fonodiólogo, merendeira, monitor escolar, motorista, nutricionista, odontólogo, professor de artes, de ciência, educação física, ensino religioso, geografia, história inglês, língua portuguesa e matemática. Professor também de libras, psicólogo, recepcionista, técnico de enfermagem, PSF e SMS e técnico de informática. Até hoje, nada pessoal. Então, a gente tem que aguardar e cobrar junto aos órgãos competentes essa questão do ressacimento, se vai ser cancelado, se não foi, se vai ser reaberta a inscrição e como vai ser. Então, uma taxa de R$120,00 é uma taxa cara, certo? E aí criou toda uma expectativa que não aconteceu. Então, eu espero que a Prefeitura de Bahia tome uma posição e diga como é que vai fazer e que a banca possa nos ajudar a receber a nossa taxa como forma de ressarcimento.